Inscreva-se no nosso canal! Boa noite! Bora bater nosso... nosso lolzinho diário de todos os dias desse lindo sábado Dica pra perder várias seguidas no Diamond Putz, estamos na mesma situação Ontem eu só perdi Aqui é no Thiago A freira tá tendo tchau atrás de você, você não sabe Todo dia eu acordo achando que a freira tá junto comigo no quarto Porque o meu quarto, dependente do horário, eu consigo deixar ele 100% escuro Que é uma dádiva de Deus, diga-se de passagem É uma coisa de outro mundo Você decidir tirar uma soneca de tarde sem conseguir deixar o quarto 100% escuro É outra coisa Só que aí todo dia eu acordo achando que a freira tá junto comigo É uma tristeza Como é fazer live para um público 10x menor aqui no Facebook? Que não é desanimador? Não, é diferente na verdade Tem uma coisa só que me desanima Tem só uma coisa que me desanima Que é que eu tenho... Eu tenho medo de interação com o chat Que vocês falam menos aqui no Facebook Aí vocês... Eu dou alt tab e não tem ninguém pra conversar Eu tô do dia de carry e não dá pra jogar de valkos Aliás, dá sim Dá pra jogar bem de maus a... de maus a... de valkos Vamo ver, vamo ver A gente tem last pick, dá pra decidir do que a gente vai jogar Nossa, dá pra super jogar de brand de AP carry, verdade Hum, mas a gente tem champion AP na jungle Eu vou ter que jogar com dano mágico Ah, dano físico, provavelmente Porque a gente vai ter dano AP na jungle no mid Vai ficar faltando dano físico Caitlyn Hum, Alistar Olha, eu gosto de Caitlyn contra Alistar É, Kartos Chato Alistar Tristana é uma kill lane Acho que eu vou de Caitlyn mesmo Eu cuido do caso Agilidade nos pezinhos Pegar de lifesteal Causar dano em quem tá low Aqui que eu nunca sei o que pegar de Caitlyn Eu acho que tem que pensar de crescente É uma runa fundamental na Caitlyn Porque você pega Caitlyn pensando no late game E orb é anulador porque a gente tá contra Kartos Show Faz sentido É isso, é isso É isso, é isso Caitlyn Olha, Wolverine Esse Graves me lembra muito Wolverine Mas talvez não seja, não tem nada a ver Tá Deus rei Garen Só tem skin legal no nosso time Menos eu e a LeBlanc Olha esse trash, que absurdo A gente só tem um ignite lá A gente tem três Ganhamos já Para de falar que tem uma freira na porta Porque uma hora vai ter uma freira na porta Eu não vou acreditar E aí a freira vai me matar Não vai não porque eu sei o nome dela É Valak Lamina de Doran Eu tô contra Tristana Alistar Não tenho sustain Eles também não Aliás, Alistar cura, né Ops Não fala que aparece Não Depois eu morro de freira Aí a culpa é de vocês Tem uma porta na freira Esse headset é o Kraken V2 7.1 Chroma White Mercury da Razer Sim, esse nome todo Vai na frente Nossa, já tô feliz já Jogar de Caitlyn me relaxa de uma forma Absurda Nossa Toma 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 Headshot Toma Headshot Errei a trap Meu Trash é muito bom Eu acho que vai Eu acho que esse ano o Brasil pode ir bem no Mundial Eu espero que vá Eu espero muito que vá Eu não acho que vai Mas eu espero muito que vá Eu tô... A gente precisa ter uma performance boa lá fora do LoL Precisa muito A freira é simpática A freira é carente, tadinha Por isso que ela visita o povo Por que essa mulher tem tanto shield? Nossa, perdi Eu não me pedi Eu pedi que eu tenha usado o que ali Eu era o único que eu ia te pegar Oh, f*** Só tomei na cabeçada do All Star Olha esse Trash, meu Deus Meu Deus Tudo bait Eu obviamente não podia estar fazendo aquilo que eu tava fazendo Ninguém precisa saber Tá legal essa animação das almas Esse skin é muito top Nossa Sede Ah, tem cura ainda Pera, eu tinha heal? Voltou agora Nossa Voltou muito agora Pera, eu não vou comprar um negócio de attack speed não Cadê o de dano, Jesus? Nossa Não morreu, não morreu Por isso que ela tem Ignite Garant de Ignite é bem legal Haha Muito bom Man Caitlyn Tinha uma época em que a Elise rushava a bota de Magic Pen Ela tinha muito dano base Acho que ainda dá pra fazer Deve ser super viável essa build ainda Porque alguns chamam de estrapaço Outros chamam de estratégia Neo, eu não tenho dois monitores Obrigado pela estrelinha, João Eu não os dois monitores, não gosto Risos Cacete, mano Todo mundo me mata O que tem junto? Quanto de shield tem no meu orbe? Ah, é 80? Não tem como, o Kartus fica pelo menos 20% mais fraco só pelo fato de todo mundo poder pegar essa runa contra ele. Óbvio que no late game não interessa, mas pro early mid é muito roubada essa runa. Tô muito forte! Pela primeira vez, eternidade! Wow! Que maneiro! Ah, não! Nossa! Dano! Uh! Trash God! Não! Mesmo assim, Trash God. A Tresana deu um milhão de dano. Coitado. É a segunda vez que alguém sai com um de HP do cara. Tem um guarda costas aqui, tô esperando. Esse cara é muito bom! Quero casar com esse Trash. Esse Trash é o melhor Trash que eu já vi. Bom, eu jogo com a Elise. Onde a Elise for eu vou. Falei isso, até lembrei de mudar o Trinket. Tô muito bom hoje. Tchau! Tchau! Tudo sob controle Estou muito rico Eles não vão deixar a gente pegar isso Nem que a vaca tuça A vaca puxou GG, vaca Show O Thresh é God O cara está fazendo tudo O que posso falar é um Thresh bem jogado É muito frustrante jogar contra Acho que é equivalente a Pyke Um Pyke bem jogado também é muito insuportável O chato é que por mais que eu esteja gigante Eu ainda morro muito fácil pro Lissin Nossa, o Lissin ali deu uns 2k de dano em todo mundo O cara acertou o chute em 4 Eu acho que ele chutou o Garen que tem mais HP Quanto de dano deu? 448 448 ele acertou 4 pessoas Quase 2k de dano Eu não lembro o que faz agora Posso fazer uma BT? Ah, faço Static, né? Mas uma BTzinha também é show Acho que vou fazer uma BT depois Ficar com 90% de crítico é legal Que? O que é que eu vou dar no Swed? Com aquele melhante ali, com certeza O que é que eu vou dar no Swed? Nossa, o Wario me salvou muito Ai meu deus Ai meu deus Eu já estava andando pra floresta quando apareceu um Graves E eu não sabia o que fazer quando apareceu de repente os soldados Trash Palmas pra esse Trash, por favor Até a feira bateu Até a feira bateu Tchau Tchau